Olá, tudo bem? Bom é render louvores ao Senhor, é amar ao Deus da nossa salvação. Nós vamos continuar o mês de agosto adorando ao Senhor como Davi adorava. Hoje nós vamos declarar o Salmo 147, que é louvor ao Deus poderoso que diz assim. Mas é interessante que antes de você ler comigo, você repita, declare a palavra de Deus, dizendo, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm coração quebrantado e trata as feridas deles, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos os corvos quando o clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra. A sua palavra corre velozmente. Faz cair neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra, Jacó. As suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra geração. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Que você possa repetir, declarar a palavra do Senhor e que Ele honre a tua vida em nome de Jesus. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e que Deus abençoe você. Tchau! 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 Tchau!